olha galera que cachorro sabido o pequenininho aqui sem canto sem canto pra dormir esse pequenininho aqui ó agora você vai ver quem é que tá na cama olha 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 a cama do... vai arrecadar um rapaz a cama do pequenininho mãe tava pro mario viu mãe vai pra cama cara, vai o bucho olha o toro caindo, olha é galera, chuvinha um sertão pernambucano domingão nove de junho dois mil e vinte e quatro o toro tá caindo no pé da serra, aqui no centro do brejo região de Bitirã, Carnaíba, Pernambuco comenta e compartilha galera, a região que tá me assistindo, aquele abraço, pode ficar na vai bivão vaqueiro e aí